Este vídeo postado nas redes sociais mostra a força da chuva que caiu nesse domingo em Alfenas. Ela teve duração em média de uma hora e causou diversos estragos por toda a cidade. A situação assustou os moradores. Imagens também das redes sociais mostram casas destelhadas, árvores caídas e muros que foram ao chão. Em alguns bairros da cidade choveu granizo e em outros locais houve queda de energia. Na Praça Getúlio Vargas o cenário era de destruição, já que diversas árvores caíram atrapalhando o fluxo de carros no local. O prefeito Maurílio Peloso decretou situação de emergência em Alfenas por um período de 180 dias. A prefeitura está fazendo um levantamento para saber a real dimensão dos prejuízos. Uma mulher grávida de 33 anos morreu e o marido dela de 24 anos ficou ferido depois que um fio de alta tensão se partiu e atingiu os dois. Equipes da prefeitura fazem o trabalho de recuperação de áreas atingidas. Equipes da prefeitura Amigas Equipes da prefeitura E perfeitura Amigas Obrigado.